Concedo a palavra a sua excelência, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, que fará seu pronunciamento em nome do Ministério Público. Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Senhor Presidente da República, Senhor Vice-Presidente da República, Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Senhor Presidente em exercício do Senado Federal, Senhor Presidente do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, Excelentíssimas senhoras ministras e senhores ministros de hoje e de sempre do Supremo Tribunal Federal, nas pessoas de quem peço licença para cumprimentar todos que honram com suas presenças esta sessão solene. Há dois anos, em 20 de abril de 2010, Vossa Excelência, Presidente Ayres Brito, despedia-se do Tribunal Superior Eleitoral e, depois de ressaltar o seu trabalho primoroso à frente daquela corte, tão absolutamente essencial à democracia brasileira, tive a oportunidade de erigir-lhe breves e singelas palavras, que peço licença para rememorar. Disse então, a Leomar Baleeiro, também ministro dessa Casa, destacou em certa oportunidade, também sou humano e não me alio de nada do que é humano, desgraçado do país em que os juízes forem apenas juristas. No Tribunal Superior Eleitoral, como no Supremo Tribunal Federal, cada voto seu, cada decisão sua, ministro Ayres Brito, evidencia essa virtude fundamental para um juiz. Vossa Excelência não se alheia de nada, de absolutamente nada do que é humano. E aqui não resisto à tentação de complementar, não se alheia, por exemplo, da boa música, aqui também representada por Daniela Mercury, que nos brindou com essa magnífica, belíssima e comovente execução do INE Nacional, e nem do seu Vasco da Gama, aqui representado também muito bem por seu presidente, Roberto Dinamite, e pelo deputado Romário. Vossa Excelência, portanto, dizia eu naquela oportunidade, o oposto do indesejável juiz asséptico, impossibilidade antropológica, nas palavras de Zaffarone, o homem acima dos conflitos humanos, e numa visão extremamente distorcida, tanto o melhor juiz, quanto o mais impermeável ao meio em que vive. E prosseguei naquela cerimônia da Corte Eleitoral. Fica no Tribunal Superior Eleitoral a marca do jurista conhecedor profundo dos vários ramos do direito, do administrador competente, dedicado e inovador, do artesão esmerado da palavra, do homem cordial e espirituoso. Este, em traços iniciais, em esboço certamente pobre e insuficiente, em síntese evidentemente imperfeita, o magistrado que acaba de tornar-se, como ressaltado pelo eminente ministro Celso de Mello, decano da Corte, o 43º presidente na República, ou o 54º desde o Império. Este, o homem que assume, com destemor e serenidade, sergipanas, a missão de liderar o judiciário brasileiro em um momento particularmente complexo. Todos sabemos, mas é importante repetir, que nas palavras do sempre Procurador-Geral da República e ministro de sempre desta Corte Suprema, Sepúlveda Pertence, em discurso como Paraninfo de Bacharelanos em Direito de 2003, que não se construirá uma democracia de verdade sem instituições judiciárias fortes, porque respeitadas e capazes, porque fortes, de cumprir o seu papel de impor a observância da ordem jurídica a quem quer que seja, do simples cidadão aos poderosos veículos de comunicação de massa, a esses como aos governantes de todas as esferas. Há incluídos, digo eu, sem autorização do autor, outros atores do sistema de justiça, como o Ministério Público. Meu eminente antecessor no cargo, doutor Antônio Fernando Barros de Silva de Souza, em preciosa manifestação, por ocasião da posse da eminente ministra Helen Grace, que nos honra com sua presença na presidência do Tribunal, observou. A democracia não é o regime das utopias, mas sim o que viabiliza o pluralismo e se fundamenta na liberdade do dissenso. E o Estado de Direito não é aquele imune aos desvios de conduta no exercício da função pública, mas sim aquele em que os mecanismos institucionais operam de modo eficiente na fiscalização e no combate de tais desvios. O Estado, enfim, que estabelece, respeita e fiscaliza o cumprimento das regras. Efetivamente, o Estado de Direito não é imune a desvios e somente é comprometido se os mecanismos constitucionais e legais de combate a tais desvios permanecerem inoperantes e ineficazes. Tal inoperância, tal ineficácia, simplesmente não podem acontecer jamais, presidente Ayres Brito, seja por deficiências internas de nossas instituições, seja muito menos por pressões externas. Disse V. Excelência certa feita em nosso querido Tribunal Superior Eleitoral. O nosso prestígio de ministros e procurador-geral eleitoral, de advogados, é derivado da função que exercemos. A função que nos dignifica, a função é que nos dignifica e desertada a função é traí-la. A função judicial, aqui congregadora de juízes, membros do Ministério Público e advogados, prossegue V. Excelência, é que nos dignifica e dá sentido à nossa vida profissional e às nossas teorias de direito. O próprio Tobias Barreto dizia assim, onde o povo não é tudo, o povo não é nada. E também onde a ética na política não é tudo, a política não é nada. Onde o tribunal não serve a sua função, esse tribunal não é nada. O ministro que não cumpre sua função, ou advogado, ou membro do Ministério Público, também para mim não tem nenhum significado, nenhuma importância. E concluiu V. Excelência, não reverencio a quem não cumpre bem o seu papel na sociedade, na sua função profissional. No plano externo, é claro que a pretensão única é que desertemos de nossas funções. Mas, disse muito bem V. Excelência, desertada a função é traí-la. E acrescento, traindo-a, estaremos traindo nossas instituições e a nós mesmos. A despeito de, nas palavras do professor Celso Laffer, ser visível para todos, sem maiores necessidades de exemplificação, que no Brasil, a plena realização do valor da democracia é estrada com muitas etapas de construção institucional e cidadã a serem percorridas, em um país com lideranças da qualidade da presidenta Dilma, do presidente Lula e, para não só a partidário, do presidente Fernando Henrique, líderes à altura do tempo que vivemos são absolutamente intoleráveis quaisquer atitudes, dissimuladas ou não, que é objetivo em constranger o legítimo atuar das nossas instituições. São intoleráveis e inúteis, porque somos insuscetíveis de intimidação, presidente Ayres Brito. Não nos intimidaremos jamais. Na Procuradoria Geral da República, sempre dizemos aos colegas que a tibieza é absolutamente incompatível com o Ministério Público, onde o destemor, longe de ser virtude pessoal, é irrenunciável à oposição do ofício, é insuprimível a atributo institucional e que, por isso mesmo, ataques pessoais de atribes, verrinas de toda espécie, antes de intimidarem o Ministério Público, renovam suas forças, redobram o seu ânimo. A voz do Ministério Público continuará a ressoar forte, límpida e serena. Como Vossa Excelência, presidente Ayres Brito, gosto, as palavras são suas, das pessoas orgânicas, vertebradas, que têm sangue nas veias, que se emocionam, que vestem a camisa, que gostam do que fazem, que se comprometem com o seu trabalho e que compreendem que ninguém tem prestígio por si mesmo no serviço público. O momento é de união e coesão. Ministério Público e magistratura, Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, precisamos todos trabalhar juntos para dar continuidade ao aprimoramento do nosso sistema de justiça e para defender nossas prerrogativas institucionais em seus variados e relevantes aspectos. Ninguém é mais estalhado para esse trabalho de união e coesão do que Vossa Excelência. Não bastasse a sua natural inclinação para conciliação, para a busca de consensos, a sua trajetória de vida proporciona vantagem adicional. Para o indisfarçado orgulho dos que integramos o Ministério Público, tivemos o privilégio de tê-lo em nossa instituição, à frente do brioso Ministério Público do Estado de Sergipe, como Procurador-Geral de Justiça. O orgulho do Ministério Público, aliás, é duplicado. Para a alegria nossa, assume a vice-presidência da Corte, o eminente ministro Joaquim Barbosa, que honrou o Ministério Público Federal nos muitos anos, 19, em que serviu à instituição e a quem dirigimos cumprimentos especiais. Sua Excelência certamente prestará fundamental colaboração à Presidência. Neste momento de renovação que homenageia a República, despede-se da Presidência do Supremo Tribunal Federal o eminente ministro César Peluso, a quem a Procuradoria-Geral da República reverencia pela valiosa contribuição que deixa para o Poder Judiciário. Exemplar, como destaquei quando de sua posse, pelo conhecimento jurídico diversificado e sempre profundo, pela experiência acumulada em décadas de judicatura e pelo equilíbrio e serenidade que ressaem em cada decisão e em cada voto. Homem que se caracteriza pela cultura extremamente variada e pela gentileza no trato para mencionar apenas duas de suas muitas qualidades pessoais, sempre dispensou ao Ministério Público e à pessoa do Procurador-Geral da República a mais elevada consideração pelo que expresso a minha gratidão. Presidente Aires Brito, permita-me a ousadia imensa de dissentir do grande Tobias Barreto, para quem, quando o coração se dilata, o âmbito da razão se contrai. É que falar de Vossa Excelência faz naturalmente dilatar o coração. Mas tudo que se diga, porque constatação inequívoca da realidade, decorre da razão em nada contraída. A eminente ministra Carmen Lúcia, ontem empoçada, a primeira mulher, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, observou certa vez que o bom juiz mal abre a voz, a justiça fala. Em Vossa Excelência, a loucoacidade, a eloquência da justiça é absolutamente impressionante, como evidenciam inúmeros julgamentos de que participou. E redobra-se, agiganta-se sempre que lhe parece estar diante da missão sublime de contribuir para enterrar, para sepultar ideias que entende mortas. Em todas essas oportunidades e em tantas outras, sempre que o vejo chegar para as sessões plenárias, sorridente, transbordantemente de bem com a vida, imagino a mesma coisa. Vossa Excelência deve cumprir à risca a recomendação genial do esplêndido moçambicano Mia Couto. Devia, era logo de manhã, passar um sonho pelo rosto. É isso que impede o tempo e atrasa a ruga. Presidente Ares Brito, sob a liderança de Vossa Excelência, o Supremo Tribunal Federal certamente continuará concretizando magnificamente o papel exponencial que lhe confere a Constituição, homenageando a República e se fazendo credor da reverência da sociedade brasileira. A Procuradoria-Geral da República e todo o Ministério Público brasileiro, bem como o Conselho Nacional do Ministério Público, depositam imensa confiança em Vossa Excelência e estão prontos a colaborar em tudo que se faça necessário para o aprimoramento do nosso sistema de justiça. Seja muito feliz, necessariamente contando com a compreensão de sua esposa Rita e de toda a família, inclusive do neto João Paulo. E tenha muito sucesso. Parabéns, presidente. Em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falará o senhor presidente, doutor Ofir Filgueiras Cavalcante Júnior. Senhor presidente, eu peço permissão, senhor presidente, para falar da tribuna, que é o local do advogado. Permissão concedida, Vossa Excelência. Obrigado. 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 Carlos Aires Brito, Na pessoa de Vossa Excelência, eu quero saudar toda a Corte e toda a magistratura brasileira. Eminente presidente da República, presidenta Dilma Rousseff, em seu nome eu saúdo a cidadania deste país, já que Vossa Excelência foi legitimamente eleita para representar a todos nós. querido vice-presidente Michel Temer, saúdo em Vossa Excelência a toda a advocacia pública deste país, já que Vossa Excelência é oriunda a advocacia pública como procurador do Estado de São Paulo. Eminente e querido vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, saúdo aos parlamentares do país que tem a Câmara dos Deputados na sua casa. Eminente e querida, vice-presidente do Senado Federal, senadora Marta Suplicy, em sua pessoa saúdo os senadores da República. Querido amigo, eminente representante do Ministério Público, procurador de aula da República, Roberto Gurgel, em sua pessoa saúdo todo o Ministério Público Federal e Estadual. Senhores governadores do Estado aqui presentes, aqui presentes, eu quero saudá-los na pessoa do governador de Sergipe, Marcelo Deda, terra de origem do ministro Aires Brito. Queridos advogados, queridas advogadas, os quais saúdo na pessoa dos presidentes de seccionais da OAB e diretores do Conselho Federal aqui presentes, e também dos membros honorários vitalícios do Conselho Federal. membros do CNJ, membros do CNMP, associação de classes, aqui é que estão presentes os presidentes das mesmas, de juízes, promotores, a família do ministro Aires Brito, a família Brito, que se encontra toda presente aqui, filhos, netos, irmãs, sobrinhos, enfim, toda a família, irmãos, toda a família do ministro Aires Brito aqui presente, os quais peço autorização para saudar também a pessoa de sua esposa, Rita de Cássia, aqui presente. Senhoras e senhores, mais do que uma tradição, a oportunidade de ocupar esta tribuna de posse dos ministros Carlos Aires Brito e Joaquim Barbosa, nos cargos de presidente e vice-presidente da mais alta corte de justiça do país, é o reconhecimento de que não há justiça sem advocacia, sem a defesa das liberdades. Reveste-se também de forte simbologia a presença da Ordem dos Advogados do Brasil à mesa desta solenidade. Mais do que uma deferência de V. Exª, ministro Brito, esse gesto materializa todos os artigos, parágrafos, incisos da Lei 8.906-94, Estatuto da UAB e da Advocacia, em especial aquele que diz que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. O dever da UAB não se esgota em defender a Constituição, o Estado democrático de direito, a boa aplicação das leis, a justiça social, os direitos humanos e promover o controle da constitucionalidade abstrata das leis perante esta Corte. Vai além. Tem ela que cumprir, e tem cumprido ao longo de sua história, uma missão delicada. Lutar para que o processo político, na sua acepção mais ampla, seja travado dentro de padrões éticos e morais compatíveis com os princípios constitucionais da moralidade e da probidade, sem contaminar-se com o varejo partidário e ideológico, porque a casa do advogado é a casa do cidadão brasileiro. Vossa Excelência, Ministro Aires Brito, carrega nas veias o DNA das liberdades, das garantias fundamentais dos cidadãos, da independência, ideais pelos quais a Ordem dos Advogados do Brasil sempre lutou. Daí porque nossa esperançosa expectativa de que no seu curto, mais intenso mandato, serão lançadas novas bases para o pensamento da justiça deste país. Conselheiro Federal da OAB, de 85 a 87, de 87 a 89 e de 93 a 95, não é necessário lembrar o conhecimento que o senhor acumulou das glórias e das agruras da realidade cotidiana do advogado militante. Destaco ainda os relevantes serviços prestados à nossa entidade quando integrou a Comissão de Estudos Constitucionais nos períodos de 95 a 96 e 98 a 99. Por tudo isto, senhor Presidente, além de tantos títulos que já lhe foram conferidos, de jurista poeta, de poeta jurista, para nós, Vossa Excelência, será sempre o advogado, forjado no sentimento humanista que caracteriza a profissão de defender os direitos daqueles que buscam a justiça. E o que esperar mais? É a alma humana, impregnada pela poesia, que tenta harmonizar-se com o espírito das leis e com ele coopera voluntariamente, como a nos dizer que o mais humilde e simples cidadão é o cidadão da pátria a qual pertencemos todos nós. Mas, ainda que sua passagem pela presidência do Supremo Tribunal Federal seja abreviada por um imperativo legal, saiba, Vossa Excelência, que o seu nome já está inscrito na galeria dos grandes juristas que honram uma casa que, como proclamou Rui Barbosa, abriga a consciência jurídica da nação e faz tremer os que tentam manchar os ideais democráticos e republicanos. O tempo, temos certeza, não será empecilho para esta Corte levar à frente o quanto antes o julgamento de processos relativos aos escândalos de corrupção que marcaram a nossa história recente. Portanto, aqui estou, na condição de presidente de uma entidade que nunca se acovardou nos momentos cruciais da nossa história para dizer ao novo presidente da Suprema Corte Brasileira que a sociedade espera, sinceramente, que esse tema não seja mais postergado e que a Justiça, obviamente, respeitando-se o devido processo legal, promova a punição exemplar dos culpados pelos crimes que cometeram contra o patrimônio público. Não importa o título e a envergadura do criminoso, pois somente eliminando qualquer ideia de impunidade podemos, de fato, combater a fonte de todas as mazelas sociais em nosso país, que é a corrupção. Não surpreende que estejamos tratando desta questão no momento em que forças políticas antagônicas afiam as armas para mais um espetáculo de canibalismo moral e ético em torno de uma nova comissão parlamentar de inquérito, ironicamente conhecida como a CPI do fim do mundo. Antes que sejam ligados os holofotes, precisamos refletir e refletir seriamente sobre um dado inegável. Na origem de todos os grandes escândalos está o modelo do financiamento privado das campanhas políticas, que permite o Caixa 2, ou, em outras palavras, a relação promíscua entre o interesse privado e a coisa pública. É sempre assim, lamentavelmente. E o resultado é que, a cada eleição, se de um lado tomam posse os eleitos, nas sombras, outro poder se instala, apropriando-se dos negócios públicos e dando as cartas do jogo. E manda tanto que, quando cai, arrasta junto de si, numa grande cascata, bicheiros, contraventores, falsificadores, arapongas, policiais, governadores, parlamentares, servidores, empresários, projetos, obras e também, o que é pior, a própria credibilidade nas instituições. Este, sim, nos parece o verdadeiro apocalipse. O Congresso Nacional, o Parlamento em todos os níveis, tornou-se, para usar uma expressão do querido Monteiro Lobato, um pântano, onde muito se discute, mas nada é feito de concreto para melhorar o ambiente, que continua sendo o de um pântano. Com honrosas exceções, é claro, o Parlamento tem servido de balcão de negócios para muitos políticos, contribuindo para desgastar ainda mais a imagem das instituições. É preciso que se diga que nunca, em sua história, o Brasil teve uma democracia tão duradoura, apesar das constantes crises nas instituições. Prova da maturidade do nosso povo e da crença nesse sistema. Mas precisamos avançar, avançar mais, realizar novas conquistas. Isso só é possível com instituições fortes em todos os níveis. A reforma política, embora esteja na agenda nacional desde 1930, nunca avança, sendo constantemente freada pelas forças que se beneficiam da atual situação. Por esta razão, a Ordem dos Advogados do Brasil trouxe, a esta Corte, uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando os dispositivos da legislação eleitoral que permitem doações de empresas privadas às campanhas eleitorais, por violarem os princípios da igualdade, da proporcionalidade e o princípio republicano de um homem, um voto. Temos a convicção de que, agindo assim, estamos atendendo a um anseio da sociedade, da mesma forma como ocorreu com a lei da ficha limpa, que, se não promover uma abrangente assepsia no cenário eleitoral, ao menos, vai retirar da cena alguns atores em que nada enobrecem a arte de fazer política. Pelo menos, não ficaremos no mutismo de peixe de que falava o também querido Monteiro Lobato. O Poder Judiciário, apartado das paixões políticas e do jogo partidário, é fundamental para conferir conteúdo ético e moral à nossa democracia. Decidir questões que, aparentemente, seriam relativas ao Parlamento, não significa judicializar a política, mas delinear suas balizas a partir da própria Constituição, que foi, em última análise, produzida pelos legisladores eleitos pelo povo. Portanto, as decisões do Supremo são legitimadas pela vontade do povo contida na Constituição da República. O papel da Suprema Corte é fundamental para instaurar novos paradigmas, a uma sociedade que precisa de esperança, que precisa ver que as instituições funcionam e funcionam bem, em que o criminoso do colarinho branco vai, sim, para a cadeia, que vale a pena ser ético neste país. Não deixa de ser, não tenho dúvida, um papel político, porém, não se confunde com o papel político partidário. o sistema de freios e contrapesos é salutar e necessário. Pena que somente seja usado pelo Judiciário para conter as transgressões e as omissões do demais. Entre Executivo e Legislativo, há uma acomodação na utilização desse sistema, sobretudo por parte do Legislativo, por estar pautado, muitas vezes, pela agenda do próprio Executivo através das suas medidas provisórias. Não que o Judiciário seja um mar de virtudes, digo mesmo em relação a nós, advogados, pois o que somos, se não integrantes e essenciais a este poder. Há falhas e equívocos que vão desde a concepção de uma justiça encastelada, onde cada tribunal é um reinado inexpugnável e a autonomia é exercida para dentro e não para fora até os alumináveis desvios de conduta ética. Felizmente, isto não representa a maioria, mas até para extirpar este mal, precisou o Supremo Tribunal Federal reconhecer a competência do Conselho Nacional de Justiça para julgar as infrações ético-disciplinares dos magistrados, independentemente das corredorias estaduais. Senhoras e senhores, a justiça é do povo, não sendo propriedade daqueles que a integram. E esse conceito, ministro Ares Brito, é o mesmo que vossa excelência sempre apregoou e que pratica, servindo de paradigma a todos os juízes. Quando o Brasil se redemocratizou e editou uma nova Constituição em 88, abriu as portas para o Judiciário. Ou as portas do Judiciário a uma sociedade que vivia sob jejum democrático há 20 anos, privada de seus direitos mais elementares. Instrumentos como ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e mandado de segurança foram disponibilizados a qualquer cidadão. No entanto, não foi dada a esta Justiça os meios necessários para atender a demanda reprimida. É aquela história. Mostrou-se a porta de entrada, mas onde fica a saída? Ela está em conceber a Justiça como um valor da democracia, conferindo-lhe condições para se estruturar e dar eficácia ao princípio da razoável duração do processo. Ministro César Peluso, nas divergências e convergências que travamos ao longo de sua gestão, Vossa Excelência aportou-se como um magistrado firme em suas convicções e preocupado em preservar o Poder Judiciário como intérprete da nossa Constituição. Receba os nossos cordiais cumprimentos. Ministro Aires Brito, para a monumental obra que ainda está em curso de modernizar os hábitos, costumes e gestão do Judiciário ao lado do ministro Joaquim Barbosa, conte desde já com a Ordem dos Advogados do Brasil. Não há de ser mero acaso que sua posse ocorra na data em que a nação reverencia os povos indígenas, aqueles que estavam aqui antes da noite nascer, para usar uma expressão dos próprios índios que Vossa Excelência coletou quando lá esteve na Raposa do Sol, na qual o conceito de soberania alcança o de dignidade humana, como Vossa Excelência mesmo referiu. Por fim, evoco, com a permissão do nosso Procurador da República, as palavras de Tobias Barreto mais uma vez, e que Vossa Excelência, Ministro esta frase sintetiza o sentimento coletivo que nos leva a final aclamar em alto e bom som a pátria somos nós. Que Deus o abençoe, Ministro Aires Brito, que o senhor faça uma bela gestão à frente do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. 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 Essa frase de Tobias Barreto é maravilhosa, onde o povo não é filho e coisa normal. Ele escreveu isso aí. Legenda Adriana Zanotto